A partir de hoje, aqui no Banho de Cidade, uma série especial que traz um raio-x do setor aqui na nossa região e também os desafios em meio à pandemia. Veja na reportagem de Caroline Rossazzi e Claudinei Salles. Quando o assunto é economia, a indústria é a maior força do Vale do Paraíba. Com um PIB de R$ 113,2 bilhões, a região é uma das mais ricas do país e concentra companhias dos mais variados setores, que respondem a 63,5% dos empregos formais. Mas a pandemia desacelerou as linhas de produção e enfraqueceu o setor. No primeiro semestre de 2020, 73% das indústrias brasileiras foram afetadas de forma negativa pela crise econômica causada pela Covid-19, segundo o IBGE. E mais de um ano depois, os prejuízos continuam. Nós tivemos uma retração no PIB do Brasil e nos países da América Latina, consequentemente, uma queda no consumo de produtos industrializados. E essa queda impactou diretamente no emprego no Vale do Paraíba e dificultando a geração de renda para outros setores de atividades. Mas antes mesmo da pandemia, nós já enfrentávamos dificuldades com o processo de desindustrialização em curso no país. Na região, as indústrias chegaram a parar a produção e foram obrigadas a adotar outras medidas para evitar demissões e até o fechamento. A Embraer, com unidades em Taubaté, São José dos Campos e em outras partes do Brasil e do exterior, após o fracasso nas negociações com a Boeing e os impactos causados pela pandemia, demitiu 2.500 funcionários no ano passado, causando um efeito dominó que prejudicou também as fábricas fornecedoras. De fato, houve um grande impacto no começo da pandemia, em março do ano passado. Em especial no setor aeronáutico, a gente viu toda uma crise que não foi só aqui, isso foi no cenário internacional. Além de demissão em massa, teve fábricas que produziam diretamente para a Embraer, que chegaram a fechar as portas. Hoje a gente vê um cenário um pouco diferente, um ano e dois meses após a pandemia, porque hoje existe uma recuperação. Montadoras como a GM em São José dos Campos e a Volkswagen em Taubaté adotaram medidas como lay-off, que é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. A Ford e a LG, com plantas em Taubaté, anunciaram o fim da produção nas fábricas. 1.500 empregos diretos devem ser perdidos, além de outras centenas de postos de trabalho indiretos. A pandemia contribuiu para a crise na indústria, mas no Brasil o problema não foi apenas a Covid-19. Economistas acreditam que a falta de uma política industrial efetiva por parte do poder público também prejudicou a situação. Temos no Brasil já, desde o governo Collor, uma dificuldade de estabelecer uma política industrial no Brasil. No último governo, agora nesse governo atual, esse quadro de ausência de política industrial se agravou ainda mais. Nós tínhamos um ministério, que era o Ministério de Indústria e Comércio no país, que era responsável por esse setor produtivo urbano, inclusive a produção industrial. E esse ministério foi extinto, foi anexado ao Ministério da Fazenda, ou o atual Ministério da Economia. Qual o resultado disso? O Ministério da Economia tem várias outras atribuições e não tem essa preocupação decisiva com esse setor produtivo no Brasil. Levando isso em conta, as entidades que representam os trabalhadores lutam para amenizar os prejuízos na economia. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté pressiona os governos estadual e municipal, já que a falta de uma política industrial efetiva tem causado a falta de insumos como semicondutores e aço. Trabalhar junto aos empresários no sentido de fortalecer um amplo campo para cobrar os governos municipais, estaduais e federal. No sentido de que valorizem e façam uma política voltada para o setor industrial, que é o setor, é o grande setor de fomento do país. Mas hoje, depois de um ano e dois meses do início da pandemia, a recuperação começa a dar os primeiros sinais. Depois de um 2020 com queda de mais da metade na produção de aeronaves, a Embraer anunciou a venda de 17 jatos para duas empresas de fora do país e mais 30 para um cliente não divulgado. A GM também divulgou números positivos recentemente. Consequentemente, a montadora deve retomar o plano de investimentos de 10 bilhões de reais no Brasil, que havia sido anunciado em 2019 e ficou suspenso por causa da pandemia. A quantia será investida principalmente na fábrica de São Caetano do Sul, no ABC Paulista e na adição José dos Campos. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a tendência é que nos próximos meses o setor como um todo sinta essa melhora. O momento que acalmar essa situação da pandemia, essa página for virada para o bem de todos nós, não só no Brasil, mas no mundo. E se Deus quiser, isso irá acontecer nos próximos meses, dois meses, três meses, com o avanço da vacinação e também com muitas pessoas imunizadas naturalmente por terem tido a doença. Acalmando essa questão da pandemia, parando com essa questão de abre e fecha e tal, nós vamos poder retomar o crescimento de São Paulo e do Brasil. E naturalmente, quando você tem a economia crescendo, não tem crescimento da economia, tem crescimento da indústria. A indústria tem um papel muito importante no crescimento do PIB brasileiro. Investimentos em espaços que reúnem tecnologia e inovação seriam uma forma de fomentar o setor e evitar os prejuízos quando a crise bate à porta. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, por exemplo, registrou um crescimento de 21,77% no número de empresas e startups instaladas no complexo em 2020. Isso foi possível porque o local promove a inovação, caminho fundamental para a indústria crescer e se manter. Pela inovação, você pode ter melhores produtos, produtos com maior valor, e isso pode melhorar, sim, a participação da indústria, pode melhorar a saúde das empresas. Aqui no Parque, a gente faz isso o tempo todo. Nos nossos programas de empreendedorismo, de competitividade, de inovação, a gente busca promover principalmente a inovação nas empresas.